E aí galera, beleza? Eu sou o Zeke, hoje eu tô aqui com o meu alossauro E a gente tá aqui, acabamos de atravessar a praia, né? Eu estava lá E tô do lado desse chantezinho, ele não parece ser um adulto completo ainda Deve estar aí na metade da sua fase adulto E opa, 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 ó o espinossauro, cuidado Muito cuidado, muito cuidado Eita Tudo de boa, tudo de boa Fica tranquilo aí, espino, cuidado É galera, complicado, mas esse espino não parece ser um adulto completo também Eu acho que ele deve estar aí perto da metade também Opa, ó Tá, agora eu vou tomar um pouco cuidado aqui, só que é um carnotauro E como vocês sabem, né? Um dinossauro também de médio porte, igual eu Que pode ser um problema aí, mano Né, não sei, vai saber, esse cara não quer me atacar do nada E eu vou ter que achar um, opa Ah tá, ele vazou, ele vazou Beleza Bom mesmo você sair aí, carna Se você vem pra cima de mim, eu acerto umas mordidas E aí você já cai já E galera, eu tenho que achar algum lago por aí Eu tô pensando em talvez ir pra aquele lado de lá Porque o gêmeos pode ser um pouco perigoso pra mim Talvez por lá eu encontre um lugar adequado pra eu descansar, né? Porque daqui a pouco vai ficar de noite Já tá anoitecendo aí Daqui a pouco vai ficar meio difícil pra mim sobreviver Porque algumas carnêmas vão sair pra caçar Aí eu posso me encontrar talvez aí com um grupo de uns 4 de lopossauros 5 de lopossauros E a morte é inevitável Ó, tô escutando alguns outros carnêvios gritando aqui pra cá Parece ter sido um sushomimo Deixa eu ver Não acho que eu não tô enxergando nada por enquanto Opa, dá até uma leve travadinha E aquele espino tá lá Tá, eu vou tentar aparejar aqui Ver se eu encontro talvez alguma ossada aí no meio do caminho Que daqui a pouco minha fome vai sim começar a descer Eu tinha me alimentado já faz até que um bom tempo Deve fazer aí uns Acho que uns 10 minutos Eu tinha me alimentado lá do outro lado Eu tinha caçado alguns avaceratops Acabei de ver aqui Tá chegando aí um parasauro Ele veio correndo Talvez tenha algum carnívoro lá por lá Ou o espinossauro assustou ele Mas o espino tava aqui Então Ou é outra pessoa Ou o cara só tá correndo aí mesmo Tá Não achei nada farejando Então O negócio deve tá meio deserto Tem que pensar agora pra onde eu posso ir Eu acho que eu vou seguindo por aqui mesmo E aqui nessa 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 montanhazinha E ver se eu consigo enxergar alguma coisa lá de cima Eu tava andando lá por cima Eu já desci Eu estava um pouco atrás Daquele monte E agora eu tô chegando aqui Nesse riozinho Aqui na cratera na verdade E eu já escutei Além de ter esse maiasauro Tem um giga E um espino E parece que tem alguns outros carnívoros Dá pra eu ver se eu consigo Talvez Expulsar alguém de carcaça Ou até caçar alguém Ó Um camara aqui Tá aqui lá na direita logo Tá Vamos tentar encontrar esse pessoal Eles devem estar aqui do lado Deixa eu ver Ali ó Achei É Parece Será que é aquele chante de antes Que eu encontrei lá na praia Não sei Mas Deve ser Tem ali um maia Um giga notossauro Que está se alimentando E Tô ouvindo uns passos aqui Que parecem o camaraçauro É É assim É o camara Opa Ó O chante talvez Sentiu uma ameaça minha aqui Vou mandar uma amizade Vou tentar chegar perto Daquele giga lá Porque Daqui a pouco Eu vou ter que me alimentar E eu Os caras Estão com medo de mim Calma Amizade É galera É complicado Tentar caçar esses caras aí Vai saber aí Às vezes Ó Se o giga não deixar Amizade giga Não Ele não vai deixar Será que eu consigo Caçar esse maiaçauro Galera Cara Eu vou tentar Mas É bem difícil O giga não vai deixar A cacaça dele pra ninguém Ó Mas ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Vou pegar Isso Pega 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 Toma 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 Mordi Boa Isso Alcança Ah não cheguei Ah não deu Tudo bem Tudo bem É galera Ih o cara voltou Que isso cara O cara voltou do nada Que louco Nossa Deu Opa Vira aqui Toma Mordi Ataquei Boa Tá agora ele fugiu Ah não deu Tá de boa Agora ele retornou ali Pra manada dele É galera Eu fiz a estratégia da amizade Depois Ataquei Ah não vai dar O Shunt agora Tá defendendo ele ali Vou tentar mais uma vez Se eu não conseguir Aí é a vida Não tem muito o que fazer Eu posso tentar Passar por baixo do Shunt Mas o Shunt Ele vai ser muito rápido Ô peraí Opa Acabei de ver aqui ó Ah tem uma carcaça Aqui de um espinossauro Calma amizade 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 Ó galera Ah muito bom Pelo menos Eu tenho uma carcaça agora Vou me alimentar aqui Tentamos aí Caçar o Mayasauro Mas tá muito complicado Ele tá ali Deitado agora Se recuperando Não vou mais Estaparar ele Se eu não tinha enxergado Essa carcaça antes Se tomou Então é Mayasauro É galera Mas vamos deixar Eita Que isso Tremedeira Vamos deixar eles aí Tranquilos Vou encher aqui Minha fome Talvez eu fique por aqui Mas como essa carcaça Não é minha Talvez o território Seja desse Giga Eu daqui a pouco Vou abandonar esse lugar Tô pensando Acho que na verdade Eu vou deitar aqui Pra me recuperar Do ladinho da carcaça Depois eu talvez saia Siga esse rio Tento chegar Aí em algum lugar Eu encontrei aquele Carnotauro de antes Talvez ele vai pegar Aquele galimeu Já vou ameaçar ele aqui Porque né Vou defender aqui O meu territóriozinho Talvez Até o outro Giga chegar E ó O cara parece Que não vai querer brigar Muito bom Os ebiboros Eles já saíram daqui Eles estavam deitadinhos Aqui mas Seguiram o rio Deve estar bem longe agora Aquele galimeu Talvez não viu eles Ele chegou a pouco tempo Mas Talvez ele encontre eles Aí no meio do caminho Agora só vou tomar cuidado Com esse Carnotauro Que talvez ele me incomode um pouco Ó Ele tá voltando Sai cara Cuidado que sempre Talvez aí chegue Algum outro Carnivro Do nada Ó Deixa eu ver Até onde está Aquele giganotossauro Não sei mas parece Que ele tá deitado lá Tá estando Não tô conseguindo ver direito Mas Provavelmente deve estar Galera Tô pensando em Talvez sair daqui Porque a carcaça Eu não sei Quanto A quanto tempo Ela está aqui Talvez aqui um tempo Ela suma né Como vocês sabem Todas as carcaças Aqui do The Iron Elas tem um tempo Até desaparecer Talvez já esteja chegando Quase no limite E vai saber Quando eu vou ter Outra oportunidade De caçar Ou achar outra carcaça né Talvez aqui um tempinho Eu abandone mesmo Mas Por enquanto Vou ficar aqui Primeiro vou ficar Na contenção aqui Porque esse Carnotauro Tá bem estranho Será Galera Também preciso beber água Eu vou chegar aí perto Desse Carnotauro Ver se ele não Não quer me atacar Talvez Vamos lá Vamos tomar uma água aqui Vou ficar de olho Ó Parece que ele tá tranquilo Tá só olhando E ele vai chegar lá Com a caça do Giga Ele vai se ferrar lá Tô falando Cuidado aí Carnotauro É galera Não sei se o Giga Essa eu tá bem estranho Mas eu acho que agora É minha deixa O Carnotauro sumiu Então vamos vazar daqui Tô pensando talvez Pra onde a gente pode ir Na verdade antes de sair Acho que eu vou dar Só uma alimentadinha antes Ah não Esquece Vou dar não Tô preguiço Vamos sair aqui Vamos ver se eu consigo Encontrar os Elívoros de novo Eu acho que eles Seguiram por aqui mesmo Eu não tava prestando Muita atenção Mas se eu não me engano Eles vieram por aqui Ó Eu acho que o Giga Saiu de lá O Carnotauro tomou posse Da carcaça E ninguém apareceu É Eu acho que o Giga Sumiu mesmo É tranquilo Vamos agora seguir Nesse pequeno riozinho aqui Ver onde a gente consegue Encontrar Localizei aqui nos Nos Lagos Gêmeos Aqui Uma família de Tiranossauros Eu espero que eles não me vejam Tô tentando chegar aqui Pra pegar um filhote aí Minha família já tá começando a descer E pra que eu tô vendo Tem até um Carnotauro ali Junto com eles Suspeito Suspeito O cara tá dançando Ele Talvez eu passe E pegue ele Eu vou tentar Vamos ver se eu consigo Eu não tenho Eu não tenho nenhuma carcaça Galera Então O melhor agora é caçar Ó Esse cara não me viu O cara tá só rodando ali Ó Ó Os caras não gostaram já Vixe Tá Quase consegui pegar o filhote ali Acertei ele Mas não consegui Eliminar Vou tentar pegar de novo Vamos ver se eu consigo É complicado caçar uma família de Hex Mas vamos tentar Ó O outro já chegou pra defender Vai ser meio complicado mesmo Talvez se eu fosse um adulto completo Eu conseguiria Mas Vamos tentar O um ali tá defendendo os dois Pequenos E o outro tá defendendo um só Que foi o que eu machuquei Eu vou tentar fazer Não É meio complicado Porque o Hex é muito rápido Vai ser bem difícil Vai ser bem difícil mesmo Eita E aí Ó É galera É complicado caçar uns caras assim E eles conseguem girar Isso Tá todo mundo junto cara Vixe Ferrou O outro fugiu ali Oh Pega 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 E veio Caraca Não me pega isso aqui Esse aqui eu vou pegar Tá fugindo Deixa eu pegar aqui Toma Aí matei Pronto Agora sai Já tem uma carcaça Ah não Ah cara É sério isso Ah não véi Acabei de conseguir pegar Esse aqui O cara já Oh que isso cara Tu já tem uma carcaça já Mano Cuidado aí véi Logo galera O cara veio bravo Ah mas pô Nem consigo me alimentar Agora Ah Aí não Ferrou galera Vamos ter que tentar pegar outra coisa Ué Eu vou tentar me alimentar ali O cara saiu da carcaça Ah vou com medo então Ué Tô entendendo não Ah tá tranquilo Ele só saiu ali Vamos se alimentar agora então Conseguimos aí eliminar Esse filhote de tiranossauro É galera Agora eu fui um pouco corajoso Até demais Eu acho Fui tentar caçar Caçar uma família De tiranossauros Eu sou louco galera Ai ai ó Tô vendo que já tá anoitecendo Daqui a pouco fica de noite aí De noite eu vou tentar Fugir daqui E pra outro lugar Eu vim aqui mesmo porque As minhas chances conseguir caçar alguma coisa Eram bem altas Então Tô tranquilo Vamos deitar aqui agora Vamos ficar aqui descansando Bem tranquilos Mas esse foi o vídeo Eu espero aí muito que vocês tenham gostado Se tiveram gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Se quiserem uma continuação aí Da nossa vida de alossauro Deixa aí nos comentários Muito obrigado por assistir Valeu Falou E foi E foi E foi